Olá pessoal! Seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para toda vez que sair alguma novidade o YouTube está notificando vocês. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha que é muito importante para a gente manter o canal ativo. Hoje galera, eu vou estar explicando para vocês como está abrindo esse mecanismo aqui da lavadora eletroluz. Está ensinando como está abrindo, está fazendo algum reparo, substituindo alguma peça. Tem muita gente que não sabe ainda. Eu vou estar ensinando e também vou estar passando para vocês a importância da gente que quando vai fazer a mecânica de uma lavadora, essa dica vai para os técnicos que sempre estão usando o mecanismo original. Esse mecanismo aqui galera, qual é a história dele? Esse daqui o que aconteceu? A lavadora da cliente roçou isso daqui. Por isso que teve que trocar o mecanismo inteiro. Porque quando não roça, quando fica bom, quando a gente vai fazer a mecânica, na maioria das vezes só troca esse tubo aqui, que ele já vem com o câmbio aqui e troca essa tampinha aqui, porque aqui na parte de dentro, as engrenagens ali dentro dificilmente estragam, porque ela sempre roda no meio do óleo ali, dificilmente é uma coisa que estraga. Isso daqui na maioria das vezes não precisa. Mas esse da cliente aqui precisou porque roçou aqui a parte da frente, igual eu falei. Aí eu dei o orçamento para ela, que eu só trabalho com peça original. Aí eu dei o orçamento para ela e ela achou um pouco caro com a peça original. Aí ela comprou esse mecanismo aqui, por conta dela lá pela internet, lá no mercado ali. Mas daí o que aconteceu? Eu montei certinho para ela. Quando é assim, mecanismo paralelo, galera, eu já fico com o pé atrás já. Não deu outra. Foi três meses e dez dias. Ela já chamou lá de volta, fui ver o mecanismo totalmente travado. Três meses e dez dias de uso. Tirei o mecanismo, já dá para ver. Porque olhando aqui você já vê que a qualidade não é boa. Com três meses, já machucou bastante, já enferrujou tudo. Então só lembrando, galera, não é promovendo, não é elogiando em nenhuma marca. O mecanismo que eu sempre trabalho, que eu sempre recomendo, é o mecanismo da marca Alado. A marca Alado, eles são eles que fabricam os mecanismos para a eletroluz. Quer dizer, é o mecanismo original da eletroluz. É o que aguenta mesmo, é o que é bem resistente. Eu recomendo, eu só trabalho com aqueles. As mecânicas das lavaduras que eu faço, são só com aquele tipo de mecanismo, só da Alado. Então, galera, eu vou estar desmontando esse daqui e vou estar mostrando para vocês o que aconteceu dentro dele. Para vocês verem como um mecanismo paralelo não compensa. Para estar tirando aqui, só estar arrancando esses três parafusos aqui. As vezes a pessoa, para vocês que é cliente mesmo, tem que ficar esperto, porque as vezes o técnico faz um orçamento para vocês. Certifique-se de que se ele está colocando uma peça original para vocês, galera. Porque as vezes dá o orçamento de uma peça original e acaba colocando um mecanismo desse daqui que não aguenta. Porque isso daqui é o coração da lavadora. Tem que ser bom isso daqui, tem que ser resistente, porque isso daqui trabalha demais esses mecanismos aqui. Eles são responsáveis pela agitação ali. E a maioria do peso, o peso todo da lavadora vai em cima deles. Tanto o mecanismo quanto o rolamento, tem que ser de boa qualidade e original. Tirou esses três parafusos aqui, galera? Só dar uma batidinha aqui e eu uso essa barrinha de Tecnil. Mas pode ser com uma madeirinha para não machucar. Só para liberar aqui, já liberou. Espera aí que aqui vai cair um pouco de óleo mesmo. Tirei ele fora aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui na mão. Aqui, galera, eu estou com ele na mão aqui. Olhando aqui já dá para ver que ele roçou. Pode ver que está com óleo normalzinho, não vazou óleo. Olha a situação dessa engrenagem aqui. Toda roçada. Vamos estar tirando aqui para ver a outra. Mecanismo, galera, só lembrando, três meses e dez dias de uso. Quer dizer, ela não conseguiu nem acionar a garantia. Que lá se dá a garantia de três meses, né? Pelo azar dela, passou dez dias a mais da garantia, ela perdeu o mecanismo. Quer dizer, vai sair bem mais caro o serviço para ela. O que eu falo? Não compensa, não compensa colocar a peça paralela. Faça um serviço garantido aí para os seus clientes. A gente coloca a peça original, principalmente esse mecanismo aqui, galera. Olha para vocês verem. Roçou tudo. Como que uma peça de... Como que uma engrenagem dessa daqui pode roçar desse jeito? Porque não é material bom. Isso daqui trabalha no meio do óleo ali. Não pode roçar assim, ó. Olha só o jeito que roçou. Está tirando aqui, ó. Todas elas, ó. Tentar focar aqui bem perto para vocês. Toda roçada. Olha a situação das engrenagens. Uma engrenagem dele, ó. Se desmontou toda, ó. Olha os pedacinhos dela aqui dentro, ó. Olha para vocês verem, ó. Todo pedaço de engrenagem, ó. Está aí, ó. Para desmontar, galera, é simples, simples. Mas o objetivo mais desse vídeo foi para alertar o pessoal, aí, tanto para quem é técnico, quanto para quem é cliente, aí, para quem é usuário. Se o técnico for fazer um orçamento para vocês, igual eu falei, certifique-se de que ele vai estar usando realmente um câmbio, um mecanismo aí original, que é muito importante. Tanto o mecanismo quanto o rolamento. O recomendado, que é o original da eletroluz, é da marca Alado, que eu sempre usei e nunca tive problema. Muito resistente. Que esse daqui, galera, ó. Como que pode uma engrenagem ficar nessa situação aqui, ó. Despedaçar, ó. Ó, despedaçou inteirinho, ó. Então, está aqui, ó. Para abrir aqui, ó. Só dando um... Igual eu falei que também vou estar ensinando, está abrindo aqui. Às vezes aqui, ó, pá. Muito dificilmente acontece isso daqui. Está no mecanismo, quando é original, roçar as engrenagens aqui dentro. Só se chegar a vazar o óleo mesmo. Às vezes pode acontecer desse retentor aqui da ponta que se romper, daí vazar o óleo. Daí as engrenagens trabalhar toda seca aqui dentro. Aí pode acontecer de estar roçando mesmo as engrenagens. Mas se roçar as engrenagens, ó. Só vim aqui igual eu fiz, ó. Trocar uma por uma. Isso daqui, ó. Vocês acham para comprar, ó. Tudo isso daqui vocês acham. Essa de baixo aqui também, vocês acham para comprar, ó. Aqui é só... Aqui é só tirar, ó. Pode ver que aqui tem uma... Tem uma travinha aqui dentro, ó. Ó, você puxa com o alicatinho, ó. Ó, para abrir essa travinha. Isso daqui é para liberar o... Calma lá. Uma travinha de eixo, ó. Tá vendo, ó. Tirou ela, ó. Você já libera essa engrenagem aqui dentro. Ó, tirou, ó. Ó, só puxar fora. Essa daqui, por incrível que pareça, não roçou não. Aí para tirar o câmbio, ó. Não vou tirar não. Só puxar aqui na frente ele já vem, ó. Liberou ali, ó. Tá vendo, ó. Ali está liberado, ó. Só puxar. Só puxar aqui com força ele já vem. Se acaso a pessoa for necessitar trocar. Então é simples. Se acaso a pessoa for abrir para dar o reparo. Mas aqui a videoaula, igual eu falei, só foi mesmo para alertar o pessoal aí, galera. Não usa peça paralela. Principalmente o mecanismo que é o coração da máquina. O mecanismo enrolamento. Beleza, galera? Então fica aí a dica para vocês. Se gostou do vídeo aí, deixa seu joinha aí. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho para vocês nunca estar perdendo novidade. É isso aí, galera. Até a próxima, então. JM Soluções, a tua melhor opção. Um abraço, galera.